Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Recomeça, sigla Bumari, categoria Marcial Juvenil, município Feira de Santana, fundada em 5 de maio de 2018, presidente Marcos de Tempo, presidente Henrique Messez e Vinícius Santos, diretor cênico Wesley Silva, instrutor de linha de frente Márcio Bintecu, instrutor de percussão Márcio Araújo, coreógrafo Everton Moreira, Mó, Welton Trabajara, Baliza, Herberto Moreira Bintecu e Jogielis Vasco, dirigentes Nadson, Arlete, Wagner, Moisés, Ricardo e Anderson, repertório variado, agradecimentos, agradecemos a Deus, aos nossos colaboradores e componentes, e todos que nos incentivam, curtem nossa arte, agradecer ao Colégio Recomeçar, ao Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Feira de Santana, e ao Colégio Estadual de Algina de Melo e ao Valé da Cidade de Feira de Santana. Histórico, a banda não se eu recomeçar, tem uma trajetória bonita na Bahia, estando, estando no, no, porque, gente, desculpa, mas é porque erraram aqui a escrita, mas eu vou tentar decifrar. Já estando em diversos pódios, em diversas confecções, é vice-campeão da Bahia, no Grupo Marcial de Acesso, e em 2018, sendo a única representante da Princesinha do Sertão, Feira de Santana. O lema da Bahia é, deixa Deus conduzir. E com vocês, e para vocês, Bahia é julgamento! E com 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 vocês, Bahia é julgamento! O que é isso? 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 O que é isso?